Caia a tarde feito viaduto Um beba do trajão do mudo Me lembrou da linda a lua A boa dona do rodel E de a carne estrela fria Um beba do trajão do mudo E de nuvens Lá com a tabula do céu Chocolate manjas torturadas Que isso Um louco Um louco Um beba do trajão do corpo Fazia que eu senti Na noite do Brasil Que sonha Com a porta do irmão Que viu Com tanta gente que partiu No mar de foguete Chora A nossa fada é tão gentil Chora Maria Grita-lice No sol do Brasil Eu sei Eu sei Que uma dor assim Por gente Não há de ser Inutimente A esperança A esperança A dança A dança A dança Na cor da bomba De sorrir Em cada fase Dessa linha Pode se machucar Da esperança que vista Sabe que o chão de tudo é de mostrar Venho aqui contigo